A vida é o meu amor, a vida é a minha vida Olha aqui no sul, a coroa vai decidir Meu sonho todo, vida é a minha vida O vento me derrubou, a alma que se perpetia O vento do sonho todo, vida é a minha vida O vento me derrubou, vida é a minha vida Se eu não se sabe, eu deixava mais atensiva A chama que me enterrou, vida da minha que virou A alma me interessou, já não sei mais a vida É como a nossa dor, vida da minha vida O medo me derrubou, a alma que escondecida No meio do sonhador O medo me derrubou, vida da minha que virou A alma me interessou, já não sei mais a vida Se eu não se sabe, eu deixava mais atensiva A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida A alma me interessou, já não sei mais a vida Minha vida, minha vida me criou Com a nossa bonita, minha beleza me tornou Vida da minha vida, olha o que me mostrou Com a vida despedida, peço o seu amor Vida da minha vida, o tempo me levou Aonde eu estou destina, no tempo que eu sonho eu vou Vida da minha vida, o tempo me levou Com a nossa bonita, minha beleza me levou Vida da minha vida, o tempo me levou Vida da minha vida, o tempo me levou